Está no ar mais um episódio do podcast Viver com Saúde. Uma pausa para cuidar de você, porque é preciso viver bem. Adriana Lima. E o nosso tema desta noite é o câncer do tipo melanoma. Sobre esse assunto, eu converso com o médico oncologista do Oncoclínicas Rio Grande do Sul e também pesquisador clínico do Grupo de Pesquisa em Oncologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutor Juliano Coelho. E conta pra gente, que tipo de sintomas é preciso perceber, doutor Juliano, no nosso corpo em relação a esse tipo de câncer? Até porque manifestações na pele sempre começam muito de forma silenciosa, não é verdade? É verdade. O melanoma é um tipo de câncer de pele. Na verdade, ele é o câncer de pele mais agressivo que nós temos. A gente conhece ele bastante por ser aquelas pintas bem escuras, com crescimento rápido, que às vezes pode apresentar sintomas como sangramento, um pouquinho de dor local. Mas não é incomum de acontecer também o melanoma, uma lesão não escura, uma lesão branca. Então a gente tem que ficar atento, na verdade, a qualquer lesão nova que temos no corpo. Ou alguma lesão antiga que começa a crescer, ou mudar os sintomas dela, isso já tem que ser uma leve para procurar o dermatologista. Doutor, existem áreas mais comuns do nosso corpo que podem ser alvo dessa neoplasia? O melanoma, ele está completamente ligado com a exposição solar. Então qualquer região do corpo que receba maior exposição solar pode desenvolver o melanoma. Existem algumas áreas que estão mais propensas, como na face, no dorso, também atrás das pernas. A gente fica bem atento, porque às vezes acontece que a lesão parece em locais que a gente não enxerga, como atrás das coxas ou mesmo nas costas. Então, muitas vezes a gente não percebe o surgimento dessa lesão. Embora ele seja relacionado ao sol, também pode acontecer em áreas não tão fotoexpostas, como por exemplo embaixo do pé, na planta do pé, ou mesmo na unha. Então, a lesão nova na pele, qualquer alteração, tem que fazer uma coisa disso, a gente tem que ficar atento. Doutor, o câncer do tipo melanoma representa só 3% dos tumores de pele, mas ele tem um potencial agressivo muito forte no nosso corpo, não é mesmo? É verdade. Embora ele seja o menos comum dos cânceres de pele, ele é o mais agressivo de todos. Tanto que se a gente for olhar do ponto de vista de câncer de pele, que causa várias complicações, como doença à distância, são as metástases, o mesmo câncer de pele que leva à morte, o melanoma é o principal desses cânceres. Embora ele não seja tão frequente como os outros, a gente tem que ficar muito atento, porque ele é muito agressivo. No caso do câncer não melanoma, doutor, o que difere um do outro? A diferença do melanoma para o câncer de pele, que a gente chama de não melanoma, é no tipo da lesão mesmo, são as células que causam essa neoplasia, esse câncer. O melanoma, ele é formado, ele é causado, na verdade, ele surge das células que a gente chama de melanostos, que são as células que dão a cor para a nossa pele, né? Dão a tonalidade mais escura quando a gente fica bronzeado. Enquanto que a gente tem o câncer balacelular, o câncer espinocelular, que são os dois tipos de câncer de pele, surge em outros tipos de células. Então, essa é a grande diferença. No caso do câncer melanoma, a gente costuma falar um pouquinho da metástase, né, doutor? O popular quando o câncer se espalha. Existem órgãos que são especificamente mais atingidos nesse tipo de câncer, doutor? Como é que é isso? A metástase, que popularmente muitas pessoas conhecem como raiz do câncer, no melanoma ele pode, eventualmente, aparecer em qualquer local, em qualquer órgão. Mas, sem dúvida nenhuma, os dois mais comuns acabam sendo a parte do fígado e o pulmão, tá? Mas lesões ósseas, né? Lesões na pele, não onde é a lesão inicial. Lesões nas línguas, que são os linfonodos. Tudo isso também pode acontecer, tá? Então, embora fígado e pulmão sejam os mais comuns, a metástase pode ocorrer em qualquer outro local do corpo também. Doutor, a gente fala muito a relação dos cânceres de pele com a exposição solar. Existe, realmente, um fator de risco nesse caso, né? Vamos explicar aí pro pessoal que a absorção e sintetização da vitamina D é uma coisa. Excesso de exposição solar é outra, né? É verdade, a gente não pode confundir, né? A importância de pegar um pouco de sol pra fazer a exposição da vitamina D, pra melhorar até nosso humor, né? Pra nos deixar mais felizes. A exposição ao sol consegue, mas quando passa a ser em excesso, quando começa a causar a clima dura, aqueles emergências, isso nos coloca em risco pra desenvolvimento de neoplasia, tá? Existe, sem dúvida nenhuma, assim, sete fatores de risco principais com melanoma, né? O principal delas é a exposição solar, aquelas pessoas que têm a pele clara, os olhos claros, pessoas de cabelo moiro ou ruivo, né? Bem no perfil da nossa população aqui do Rio Grande do Sul, tem muito imigrante, italiano e alemão, acaba com as características, né? A gente tem que ter um cuidado especial. Então, as outras pessoas que já fizeram melanoma, estão no risco aumentado pra ter um segundo melanoma, né? E aquelas pessoas que têm muitas pintas no corpo, a gente fica bem atento porque uma dessas pode se alterar, e por ter muitas, a gente nem se dá conta. Então, e isso acabar levando a um melanoma já mais avançado quando for feito o diagnóstico. Doutor, no caso, a ocorrência de um tipo de melanoma entre os familiares, uma vez que a gente está falando de pessoas de mesma raça, geralmente, né, entre os familiares, pode ser um fator de risco? Questão genética é um fator de risco nesse caso? Ou no caso do melanoma, está mesmo ligado aos fatores externos aí? O fator externo, ele é o principal, sem dúvida nenhuma, tá? Mas as pessoas com histórico familiar, principalmente familiar de primeiro grau, tem que ficar mais atento, tá? Porque a gente tem tanto a parte da etnia, que é a mesma, né, mas também pode ter algum componente genético. Principalmente naquelas famílias em que o câncer aconteceu em algum paciente mais jovem. Esses seriam os que a gente tem que ter mais cuidado. Doutor, e como é que é feito o diagnóstico do câncer melanoma? A suspeita inicial sempre acaba sendo feita, né, por alguma alteração. Normalmente alguma alteração na pinta, né, que tem na pele, ou por algum sintoma que surgiu. Mas o diagnóstico definitivo, ele só consegue ser dado depois da biópsia, tá? A biópsia, simplesmente, a gente retira um pedaço da lesão, né, e leva para o laboratório, onde o patologista vai analisar as células que compõem essa lesão e vai fazer nos dizer se é uma lesão maligna, né, no caso, um câncer, ou se pode simplesmente é uma pinta benigna, tá? Dessas que mantêm maiores dificuldades. Toda vez que um médico nos faz um pedido de biópsia, doutor, geralmente para nós, pacientes, gera um certo medo. Mas vamos lembrar para o pessoal que a biópsia é uma comprovação daquela neoplasia, não é verdade? Então a gente fica temeroso, mas é melhor tirar dúvida do que ficar com essa dúvida aí, ou muita gente, muitas vezes, se arrasta aí com sintomas por muito tempo, né, doutor, e aí já chega a um estágio avançado do câncer, né? Sem dúvida nenhuma, Adriano. A gente sempre brinca assim, não é a biópsia que vai causar o câncer. Se a gente solicita a biópsia, é porque a gente tem uma suspeita, né, e a gente quer ter certeza de que aquela lesão não é maligna, né, ou se for maligna, que a gente consiga comprovar isso para poder iniciar os tratamentos indicados. A gente não pode fazer um tratamento para câncer da forma do achismo. Ah, eu acho que é, eu acho que não é. A gente sempre precisa confirmar, e essa é a importância da biópsia. Se a gente faz uma biópsia e comprova que trata de um câncer, nós vamos poder tomar as providências, muitas vezes, para fazer o tratamento com chance de cura dessa doença, né? Se a gente simplesmente ficar com medo e, por isso, não fazer biópsia, a doença vai continuar ali. E a chance dessa doença, essa neoplasia, acabar avançando, se tornando metastática, e até mesmo incurável existe. E com propriedades diuréticas e de proteção ao fígado, a chicória é capaz de eliminar as toxinas do corpo e aumentar a frequência urinária, previne dores musculares e nas articulações, além de auxiliar no tratamento da artrite, pois possui propriedade anti-inflamatória. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, a chicória é uma ótima opção para auxiliar na beleza dos cabelos e da pele. E nós seguimos com a nossa conversa com o doutor Juliano Coelho sobre o câncer de pele. Doutor Juliano, assim que fechar o diagnóstico, como é feito, então, o tratamento do melanoma? Bom, Adriano, o diagnóstico é feito pela biópsia, como a gente tinha conversado, e o tratamento vai depender da extensão desse câncer. Se ele é um tumor localizado, o tratamento vai ser basicamente cirúrgico. Se é um tumor que a gente encontra metástica, que são as raízes, exatamente, deixa esse cirúrgico e a gente vai ter que tratar com algumas medicações, medicações que acabam combatendo o câncer por um todo, não só a pele, mas também nos locais onde tem as metásticas. Doutor, depois de curado, sem os devidos cuidados de prevenção, ou mesmo algum fator ligado aí diretamente ao próprio organismo, esse paciente pode desenvolver a doença novamente? Desculpa. Pode sim. O fato de ter tido um câncer e curado ele não evita que tenha outros, até porque os fatores de risco, desenvolvimento do melanoma, eles vão continuar existindo. A exposição solar, ela não aconteceu só naquele ponto onde apareceu melanoma, acabou pegando a pele toda. Então, é fundamental, mesmo após o tratamento da doença, não existindo mais doença, mantenha o acompanhamento, principalmente com o dermatologista, para avaliação da pele, e no mínimo um resplano. Doutor, e qualquer mancha ou pinta pode evoluir para um melanoma ou não? A gente tem algumas características em uma pinta que nos aumentam a suspeita de um melanoma. Isso são algumas dicas bem básicas que a gente pode olhar em casa. E a gente tem, para lembrar, é o ABCDE do melanoma. Por exemplo, uma pinta que é assimétrica, ela tem maior chance de ser um melanoma do que naquela pinta que ela é sinércita, toda redondinha. Então, uma pinta que é mais irregular tem uma chance maior de ser um melanoma. Outra característica, que tem a ser de bordas, né? Uma lesão que tem as bordas regulares, tem áreas em que ela é mais grumosa, mais crosta, em outras ela é mais lisinha, também aumenta a chance de ser um melanoma quando a gente compara aquela lesão que tem as bordas todas elas regulares, todas elas iguais. Uma lesão que tem mais de uma cor, que é um C seria de cor, também tem maior chance de ser uma doença maligna do que aquela pinta que tem apenas uma cor, né? Toda ela vermelha, toda ela marrom, que é aquela que tem mais de uma tonalidade, tá? Uma lesão grande, o que seria grande para elas que começaria a aumentar a sua peça? Mais de 6 milímetros, né? Para facilitar, como é que a gente fala? O que é 6 milímetros? A gente pega a borracha de um lápis, né? Aqueles lápis tem a borracha lápis, for maior do que essa borrachinha já levanta a suspeita, tem que consultar com o dermatologista. E a última, a característica é a evolução, né? Toda a pinta muda, ou ela cresce, ou ela coça, ou começou a sangrar, tudo isso faz com que aumente o risco e nos leve a procurar dermatologista. Então, para lembrar, é fácil. A, B, C, D, o A de acinecia, o B de transbordos, o C de mais de uma cor, o diâmetro maior do que 6 milímetros e a evolução, então, aquela lesão que muda. É preciso que a gente fique bastante atento, né, doutora, a todas as alterações no nosso corpo, prestar atenção na nossa pele, ver todos os tipos de alterações aí comuns, porque, gente, é muito importante, tá? Esse alerta para a prevenção do câncer é bastante importante em todas as idades, inclusive nas crianças, nos idosos, a gente precisa redobrar o cuidado com eles. E, doutora, afinal de contas, depois de passar o protetor solar, eu não fico totalmente protegida do câncer de pele, né, eu preciso também tomar mais cuidados aí, né? É, a gente tem que tomar todos os cuidados, né, as prevenções do câncer de pele, evitar a exposição nos horários de pico do sol, entre 10 e 4 da tarde, usar o protetor solar, usar chapéu, boné, né, tudo isso para nos proteger, evitar aquela super exposição, aqueles torraços que muitas vezes a gente toma na praia, né, tudo isso é ruim para o nosso corpo, é ruim para a nossa pele, faz mal para a saúde, né, e aumenta a chance de novo, não adianta só o protetor solar, tem que passar ele sem dúvida nenhuma, não pode passar aquele protetor, fator 4, fator 8, fator 11A, não, tem que ser no mínimo um fator 15, tá, de preferência até maior do que 30, e tem que ficar repassando, se vai na água, esse protetor sai, né, tem que repassar ele, a cada duas horas pelo menos tem que ser repassado o protetor solar, e usar todos os outros cuidados, né, que a gente fica sempre repetindo, mas é fundamental, evitar a exposição exagerada no solo. Doutor, pessoas de pele negra também precisam usar protetor solar, né, vamos deixar esse alerta aqui para o pessoal. Sim, também precisa, embora seja mais raro o risco de absorvimento do melanoma, ou do câncer de pele na pessoa negra, ela também pode desenvolver o câncer, tá, então, a pele negra tem o menor risco, mas não é o risco zero. Muito bom, eu quero então agradecer a participação do médico-oncologista do Oncoclínicas Rio Grande do Sul e também pesquisador clínico do Grupo de Pesquisa em Oncologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutor Juliano Coelho. Muito obrigada, doutor, pelos teus esclarecimentos aqui para a gente. Beijo, gente, tchau, tchau.